Jogos com representatividade LGBTQIA+. Junho é o mês do orgulho e hoje nós vamos falar sobre o The Sims. E para quem não sabe, The Sims é uma franquia de jogos de simulação de vida criada pela Electronic Arts. O primeiro jogo da franquia foi lançado nos anos 2000 e desde lá já deu uns sinais de apoio à comunidade LGBTQIA+. Na época, durante um dos principais eventos de games do mundo, a E3, uma prévia do game exibiu de forma não planejada um beijo entre um casal de mesmo sexo, o que causou enorme barulho e polêmica. E assim, The Sims abriu as portas para que muitos jogadores pudessem criar histórias da forma que quisessem e muitas pessoas da comunidade LGBTQIA+, se sentiram finalmente representadas em um jogo. Ao longo do lançamento dos demais jogos da franquia, mais recursos foram adicionados, como a possibilidade do casamento entre casais do mesmo sexo e possibilidade de casais LGBT adotarem crianças. E em The Sims 4, a personalização ficou ainda mais diversa, com a disponibilização de diferentes cabelos, roupas de gênero neutro, vozes graves e agudas, uso de pronomes neutros, gravidez em homens e a possibilidade de mulheres fazerem xixi em pé. Em julho do ano passado, a EA deu um novo passo em direção à diversidade e possibilitou aos jogadores definir a orientação sexual desses personagens, algo importante para construir relacionamentos na narrativa. E aí, conhecem mais jogos que abraçam a diversidade como The Sims? Conta pra gente nos comentários!